Ernesto, eu queria começar falando de um de seus primeiros atos como ministro. Na verdade, antes de tomar posse como ministro, você teria desconvidado o Nicolas Maduro para posse do presidente e logo no primeiro mês do seu ministério soltou uma nota dura em relação à Venezuela, dizendo que o sistema chefiado por Nicolas Maduro constitui um mecanismo de crime organizado baseado na corrupção, no narcotráfico, no tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro e no terrorismo. Essa sinceridade da sua nota vai em consonância com o seu discurso de posse, de trazer à tona a verdade, a letéia, o desvelamento. Porém, isso também, de algum modo, rompe com uma tradição brasileira de política externa, de conciliação, de ser um mediador de conflitos. A questão é, é possível fazer diplomacia rompendo essa tradição? Olha, existem tradições e tradições. Agora, justamente a propósito da recente comemoração do Dia da República, em 15 de novembro, refletindo sobre a transição do Império para a República, eu me dava conta de uma mudança que acho que não foi para melhor nesse ambiente aí, nessa dimensão secular, digamos, da nossa política externa. Eu acho que no século XIX, portanto, no Império, a nossa política externa tinha uma tradição de manter um certo excepcionalismo brasileiro, ou seja, de conceber o Brasil de dentro para fora, como um país que era um país monárquico num continente republicano, que falava português num continente que falava espanhol e inglês, com suas características próprias, e que depois se tornou uma concepção de fora para dentro, já no período da República, e sobretudo depois da morte do Barão do Rio Branco, o Brasil começou a se tornar um país, a diplomacia brasileira começou a se tornar uma diplomacia que recusava esse excepcionalismo e que cada vez mais procurava apenas se adaptar aos cânones internacionais, depois da Segunda Guerra ao multilateralismo, e esquecendo a própria identidade, a própria essência do Brasil. Então, se criou isso que se chama uma tradição, acho que não é simplesmente porque as coisas se repetem que elas devem continuar se repetindo ou que elas são boas. Algumas são, outras não. Uma coisa que eu acho que não é muito boa é a ideia de que o Brasil não tem um papel próprio, de que o Brasil é simplesmente mais um membro da comunidade latino-americana ou mais um membro da comunidade internacional e que é um ator, digamos, cujo script não é escrito por ele mesmo. É um ator cujo script vem de fora e esse script é um script, olha, no fundo a gente não pode fazer nada a respeito de situações como a da Venezuela. E uma das coisas que eu fiz foi, olha, a gente não vai aceitar esse script. Nós vamos escrever o papel do Brasil a partir do que a gente realmente é, do que a gente realmente pensa e dos nossos interesses. Nosso interesse é viver numa região de paz, de democracia, e para isso você não pode ter um regime que alberga terrorismo, que é financiado e cofinancia o narcotráfico e assim por diante, como é o caso da Venezuela, além da opressão horrível que eles impõem ao seu próprio povo. Então, essa diplomacia, digamos, de fora para dentro e escrita por outros, ela ditaria assim, olha, vamos fazer uma declaração, dizendo que a gente está preocupado, mas não vamos fazer nada. Isso não foi a nossa opção. Foi de, olha, vamos trabalhar, claro, pacificamente, mas com firmeza, com força, para mudar essa realidade. O que era possível fazer para mudar a realidade da Venezuela, especificamente. Pois é, exato. Então, o que nós tentamos naquele começo, bom, o não convite a Nicolás Maduro para a posse foi, enfim, em função de justamente se reconhecer que já não tinha nenhuma legitimidade o exercício do poder por ele na Venezuela. assim como também não convidamos Daniel Ortega, da Nicarágua, que acaba de ser reeleito em uma eleição fraudulenta e totalmente não aceita pela comunidade internacional, já então era essa situação. E Maduro também tinha sido reeleito em uma eleição completamente fraudulenta em 2018. Então, queríamos sinalizar que, olha, não é assim automático. Só porque diz que é chefe de Estado, mas está oprimindo seu povo, foi eleito de maneira fraudada, alberga terrorismo, etc. Não é só porque isso que a gente vai convidar como se fosse uma coisa indiferente. Só porque ostenta um título que, na verdade, é ilegítimo. E aí o que começamos a tentar fazer foi justamente no âmbito do chamado Grupo de Lima, que eram os países interessados na democracia na América Latina, apoiar o que imaginamos sempre seria uma transição para um governo legítimo na Venezuela na figura do, então, presidente da Câmara, da Assembleia Legislativa da Venezuela, Juan Guaidó. Então, por iniciativa do Brasil, logo nos primeiros dias, se não me engano, foram dia 4 de janeiro de 2019, na nossa gestão, por iniciativa minha, lá numa reunião em Lima, nós dissemos, olha, Maduro pretende tomar posse para um novo mandato no dia 10 de janeiro. Esse mandato ninguém reconhece como legítimo, fora ele mesmo. Então, nós não temos como reconhecer isso. A própria Constituição da Venezuela diz, olha, na vacância de poder, que é o que estava se configurando, após uma eleição fraudada, assume o presidente da Assembleia Legislativa. Então, dissemos, olha, nós vamos apoiar Juan Guaidó. E, logo depois, se não me engano, 17 de janeiro, eu organizei aqui em Brasília, lá em Brasília, uma reunião das principais lideranças da oposição democrática venezuelana, com representantes de alguns países do grupo de Lima, os que estavam presentes, os que podiam vir. E daí surgiu, quer dizer, nós proporcionamos espaço para uma união das oposições democráticas venezuelanas, que nunca tinha acontecido, em torno dessa solução, através do Juan Guaidó, reconhecimento do Guaidó como presidente legítimo. E, logo em seguida, poucos dias depois, Guaidó se declarou, e foi declarado pela Assembleia Legislativa, que assumia, então, o poder constitucionalmente. Então, se fala assim, ah, que é autoproclamado. Na verdade, ele foi proclamado de acordo com a Constituição venezuelana e aceitou esse cargo. E, a partir daí, nós fizemos um esforço diplomático, sem precedentes, para, digamos, transferir a legitimidade da comunidade internacional para Guaidó. Já que todo mundo, e aí vários países, dezenas de países europeus, asiáticos, além de países das Américas, reconheceram Guaidó também. E o que aconteceu? Se isso tivesse continuado, se toda a comunidade internacional tivesse se dado conta de que essa era uma solução pacífica, criativa, mas totalmente democrática e constitucional para a Venezuela, nós já teríamos aí mais de dois anos de uma nova Venezuela. Mas o que aconteceu? Parte da comunidade internacional não quis essa solução, sobretudo China e Rússia, que quiseram continuar apoiando a ditadura por razões deles. E continuaram proporcionando apoio. E outros membros da comunidade internacional, com essa visão de, olha, a gente não pode fazer nada, ali estava o caminho, estava o caminho aberto e pronto para ser trilhado para a democracia na Venezuela, a partir de uma iniciativa brasileira. Então, é uma pena, mas o que a gente vê hoje? A gente vê um problema, que é, boa parte da comunidade internacional, inclusive as esquerdas na Europa, as esquerdas, digamos, do mainstream, que dominam o continente europeu, falando de todos os esquemas social-democratas, esse tipo de coisa, eles, no fundo, fazem vista grossa para ditaduras, quando essas ditaduras são de esquerda, na América Latina. Por que fazem? É, boa parte do Brasil. É. É.